Prestemos o nosso culto ao Senhor, que o Senhor seja exaltado na nossa vida, na nossa casa. Nós declaramos aqui que o Senhor reina, Tu é soberano sobre todas as coisas, Senhor. O Senhor é o único motivo que nos faz nos reunirmos aqui, Senhor. O Senhor é a única razão, é o único propósito, o Senhor é o nosso alvo. Nós estamos aqui porque nós Te amamos e nós queremos adorar ao Senhor. Nós queremos agora sentar a Sua mesa e nos alimentarmos do pão da Sua Palavra, Senhor. E encharcados do vinho do Teu Espírito, Senhor. Nos enche essa noite, Jesus. Fala conosco. Entra em cada casa, Senhor, cada pessoa que está ligada nessa live aqui, ou que vai assistir depois, que o Senhor possa entrar em cada casa, em cada família, em cada história, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja bem-vindo. É uma alegria pra gente receber você aqui na nossa casa. Eu espero que você se sinta muito bem-vindo. Quando a gente planejou esse ambiente, a ideia dessa live, a gente tem algumas pessoas aqui, alguns amigos que estão participando. Então, quando a gente planejou isso, a gente queria tentar trazer você pra esse ambiente. Então, a nossa ideia é que você se sinta aqui na sala da nossa casa. Isso não é um cenário. A gente está aqui na sala de casa mesmo, com alguns irmãos que fazem parte do nosso relacionamento, fazem parte da nossa mesa. E a gente quer te convidar a participar conosco. Meu convite pra você também. Eu sei que hoje a gente tem tanta coisa boa na internet que às vezes a gente perde um pouco o valor das coisas. Então, o meu convite pra você é que você não seja só um espectador, mas que você tente entrar nesse ambiente, que você possa prestar o seu culto a Deus, receber, comer dessa mesa nessa noite. Eu estou com uma mensagem aqui que está queimando no meu coração. É algo que Deus há alguns meses tem queimado dentro de mim. É uma mensagem assim do coração mesmo. Eu tenho escrito um livro com o tema dessa mensagem e eu espero de coração que o Senhor possa falar o seu coração com esses textos, assim como falou comigo. Então, eu quero, se você puder acompanhar comigo, eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo, capítulo 40, versículo 1. Antes da gente ler o texto, eu quero te dizer que se você quiser nos abençoar de alguma forma, lançar uma semente no meu ministério, naquilo que a gente tem construído aqui, você vai ter os seus canais aí na tela, o PicPay, o número da conta do Ministério Valentes pela Verdade, e você vai estar nos abençoando muito, com certeza. Mas, em primeiro lugar, a gente quer lançar uma semente de vida, de verdade, da Palavra de Deus no seu coração. Salmo 40, versículo 1, diz assim, Queridos, eu acho que todo mundo percebeu que o quadro dessa pandemia trouxe, assim, uma grande corrida de todos os pastores e igrejas para conseguirem transmitir as suas reuniões ou fazer células por Zoom, isso não é uma crítica, eu acho que uma das coisas boas é que a igreja entendeu que a gente não pode ficar preso a uma coisa só, e só o templo, o governo mostrou que ele pode fazer algumas coisas que a gente não esperava, mas o fato é que houve uma corrida desesperada para que as igrejas e os pastores conseguissem ser vistos. E eu percebo que essa necessidade de sermos vistos, ela é uma necessidade inerente de qualquer ser humano. A gente tem a necessidade de ser visto, ser percebido, a gente tem a necessidade de que pessoas nos ouçam, de que existam pessoas interessadas naquilo que nós temos para dizer, naquilo que nós estamos fazendo, e a valorização que se dá às redes sociais hoje só vem potencializar e reforçar essa necessidade. Eu vejo que pessoas, nos nossos dias, que desenvolvem a capacidade de apresentar, comunicar um lifestyle, um estilo de vida interessante, mesmo que ele não seja muitas vezes real, verdadeiro, essas pessoas, quase do dia para a noite, elas têm a capacidade de se tornar estrelas, influenciadores, influencers. E o mais interessante em tudo isso é que essas pessoas, às vezes, não precisam ter nenhum grande feito, nenhuma grande inteligência admirável ou um caráter e habilidades admiráveis. Essas pessoas precisam, na verdade, só ter uma coisa chamada visibilidade. E é muito interessante o impacto que essa realidade tem tido na sociedade. Eu quero usar aqui um exemplo bem simples para você. Eu lembro que quando eu era criança, meu sonho era ser arqueólogo. Você vê, acho que não é um sonho muito convencional, mas eu queria, quando eu era criança, eu queria ser o Indiana Jones. E eu olho hoje, eu tenho três filhos pequenos, e eu percebo que as crianças dos nossos dias, elas não sonham em ser o que as pessoas da nossa geração queriam ser, as crianças da nossa geração. Então, as crianças não sonham mais em ser bombeiros, astronautas, cientistas. As crianças sonham em ser youtubers. Então, isso é um reflexo muito claro de como algo está acontecendo na sociedade e como essa necessidade de ser visto, de ser percebido, de receber atenção é cada vez mais intensa. Agora, o personagem principal dessa mensagem que eu quero pregar para você nessa noite, depois de Jesus, é claro, ele é alguém que percorre um caminho totalmente contrário. Então, o personagem principal dessa mensagem, ele não tinha visibilidade nenhuma, ele não desenvolvia nenhuma tarefa incrível, ele não tinha nenhuma posição de destaque, ninguém queria saber ou estava interessado no seu estilo de vida, e a verdade é que os únicos espectadores ou seguidores que esse cara tinha eram um punhado de animais peludos e irracionais que eram incapazes de tecer elogios ou dar aplausos ou curtidas. Agora, mesmo assim, sem dúvida nenhuma, esse cara é um dos principais personagens de todas as escrituras. O Antigo Testamento, eu acho isso forte demais, eu me deu o trabalho de levantar isso, mas o Antigo Testamento dedica 66 capítulos para contarem a história desse homem. No Novo Testamento, ele é citado pelo menos 50 vezes. E a verdade é que a figura incrível por trás dessa história, da história desse homem, revela não só um herói, mas um profeta, um homem de Deus, um poeta, um guerreiro e o maior de todos os reis que Israel teve. A verdade é que a sua vida tem inspirado pregações, sermões, músicas, filmes, histórias e obras de arte. Muitas obras de arte foram inspiradas em quem esse homem foi. Michelangelo, o grande Michelangelo, fez uma escultura de 4 metros para representar esse cara. Eu lembro que no ano passado, quando eu estive em Paris, eu fui num dos lugares que eu mais sonhava em estar, que era o Museu do Louvre. E esse lugar é incrível, a quantidade de obras, de salas é assustadora. Eu gastei um dia lá, mas se eu não me engano, tem uma conta, eu não lembro exatamente os detalhes, mas é mais ou menos assim, que se você gastasse 3 segundos para ver cada obra, cada peça daquele museu, você ia gastar dias para olhar todas as coisas. Então, quando você vai lá, você tem que escolher as principais coisas que você quer ver e mesmo assim você vai ter um grande desafio. Eu fui uma das primeiras pessoas a entrar no museu naquele dia e uma das últimas a sair. E eu tinha alguns lugares que eu queria ver e eu basicamente separei a tarde para ver as obras de arte. Então, são coisas incríveis. Então, você tem a Monalisa, que é, na verdade, um quadrinho desse tamanho e vai ter sempre um caminhão de japoneses tirando fotos do quadro da Monalisa, então você não vai conseguir chegar perto. Mas existe muita concorrência, são obras históricas com centenas de anos e é tanta coisa que você não consegue ver. Eu percebo que você passa abatido algumas vezes por coisas que são extremamente históricas e relevantes. Por quê? Porque existe muita coisa especial. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eu lembro que eu estava andando por um corredor muito grande que tinha quadros nas duas laterais. Fora isso, você tem várias salas para onde você entra com outras obras de arte. Mas no meio desse corredor tinha algumas obras de arte, mas tinha uma que ninguém passava sem perceber. Esse quadro é uma obra de uma moça chamada Daniele de Volterra. É um quadro de 1550. Eu falo moça aqui, não coube bem com 1550, né? Mas de uma mulher chamada Daniele da Volterra, de 1550. E é um quadro que representa Davi montado em cima de Golias, segurando ele pelos cabelos e pronto para arrancar sua cabeça. Agora, esse quadro é tão especial, não só porque é uma história que todo mundo conhece, mas ele foi um quadro feito em dupla face. É um quadro com frente e verso. Então, na verdade, são duas telas grandes. Então, elas ficam assim apoiadas, uma de costas para a outra. E quando você olha, na sua primeira visão, quando você chega nesse corredor, você tem Davi de frente, montado em cima de Golias. E quando você dá a volta, você vê Davi pelas costas, agarrando a cabeça de Golias e pronto a decepar sua cabeça. E algo me chamou a atenção que não importa quem fosse, a língua que fosse, ali você tem pessoas de todas as nacionalidades, mas todo mundo que passava por aquela obra de arte tinha uma expressão de abrir a boca, arregalar os olhos e falar uau, uau. E todo mundo dizia, olhe para isso. E as pessoas chamavam seus amigos, seus parentes que estavam com eles. E todo mundo, mesmo com tantas obras incríveis, parava pelo menos alguns segundos para observar e admirar aquela obra de arte. Agora, a formação de Davi foi completamente diferente disso. A formação de Davi foi uma formação sem nenhuma exposição, sem nenhuma visibilidade. E a verdade é que não existia nada em Davi que pudesse atrair o olhar das pessoas. Davi era o filho caçula de uma família de oito irmãos. E dentro de uma cultura judaica, que é uma cultura bélica de guerra, eu lembro que eu fiz um casamento alguns anos atrás, e eu fiz só uma citação, eu falei, olha, eu falei algo para aquele casal, eu falei, olha, o casamento é tão importante, que dentro de uma cultura bélica, porque Israel sempre viveu o contexto de guerra, Deus dá uma ordem no Antigo Testamento que qualquer jovem que se casasse, e a força para a guerra de um jovem de vinte e poucos anos era muito importante, mas Deus dá uma ordem para que qualquer jovem que se casasse por um ano, ele não deveria ir para a guerra, e ele deveria ficar em casa para promover a felicidade da sua esposa. Foi só uma citação no meio de uma mensagem inteira, mas quando eu terminei aquele casamento, um senhor chegou para mim e ele apertou minha mão, e seus olhos encheram de lágrimas, e ele começou a chorar, e ele falou, eu sou judeu, e ele falou, quando você falou do meu povo, e você falou do contexto de guerra que nós vivemos, isso tocou o meu coração, e eu pude naquele momento ali falar de Jesus para ele, mas esse não é o meu objetivo principal, o que eu quero destacar para você é que Israel viveu sempre um contexto de guerra, e dentro de uma cultura bélica, os irmãos de Davi tinham as características que eram importantes para atrair o olhar das pessoas, para gerar orgulho no pai, e para chamar atenção até do grande profeta Samuel. A Bíblia fala que eles eram homens grandes, fortes, vigorosos, bonitos, A Bíblia destaca, por exemplo, que Eliabe, o irmão mais velho, ele era alto, e a Bíblia diz que ele tinha a aparência de um rei, e a Bíblia diz que quando o profeta Samuel vai até a caixa de Jessé, ele olha para Eliabe e ele fala, certamente, esse é o rei que Deus escolheu, porque ele tinha as características que chamavam atenção para aquela cultura bélica, mas Deus responde para ele assim, não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei, eu não vejo como o homem vê, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Então, existia, queridos, algo muito especial em se receber um profeta na sua casa, isso era algo que a maioria das pessoas nunca ia viver. A Bíblia fala, inclusive, que quando Samuel desce até Belém, ele chega na cidade de Jessé e de Davi, a Bíblia fala que quando as principais autoridades da cidade sabem que Samuel está chegando, eles se reúnem, e eu acho muito interessante isso, a versão NVT diz que as principais autoridades da cidade vão encontrar-se com Samuel tremendo de medo. Ou seja, os caras que eram mais importantes da cidade estão tremendo de medo, e eles chegam até Samuel, e a primeira coisa que eles dizem é, você vem em paz. Agora, se as principais autoridades da cidade se sentiram assim, eu imagino como Jessé. O pai de Davi se sentiu quando o profeta Samuel chega lá e diz, eu vim aqui e eu quero convidar você e os seus filhos para sacrificarem comigo. Então, com certeza, esse não foi um momento confortável, fácil, e a Bíblia diz que um após outro, Jessé vai apresentando os seus filhos a Samuel, até que o sétimo filho passa, e eu fico imaginando o silêncio temeroso, constrangedor, que deve ter acontecido ali, quando Jessé estava ali com os filhos e Samuel olha para eles. E eu imagino, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino um silêncio acontecendo, e de repente Samuel faz um comentário muito embaraçoso, porque ele diz, o senhor não escolheu nenhum deles. E o comentário que vem depois eu acho que é mais embaraçoso ainda. Ele diz, você não tem mesmo mais nenhum filho, e aí Jessé diz, não falta um, existe um garoto, eu tenho um oitavo filho que está cuidando das ovelhas. Então existem muitas perguntas relacionadas a essa situação, ao fato de Jessé não ter chamado Davi com os outros irmãos. É claro que muitas dessas coisas são especulações, mas a verdade é que essa situação parece não corresponder com o comportamento de uma família judaica, que era muito ligada com a família. Então alguns chegam a especular que o aparente desprezo de Jessé em relação a Davi, e a sua diferença física em relação aos irmãos, porque ele não era um cara alto, ele era fisicamente diferente dos irmãos, ele era miúdo, a Bíblia fala que ele tinha cabelos vermelhos, ele era ruivo, e isso leva alguns a juntarem essas coisas e especularem que Davi era um filho ilegítimo, Davi era um filho fora do casamento. Além disso, a função de cuidar de ovelhas era uma função que era desprezada por quem era dono das terras. Um filho de dono da terra normalmente não ia cuidar de ovelhas. Isso era uma função para qualquer servo fazer. A prova disso é que quando Jessé manda Davi levar comida para os irmãos, um dos irmãos fala para ele, olha, cadê aquelas poucas ovelhas que você deixou no deserto? E o pai tinha mandado um servo cuidar das ovelhas. Por quê? Porque era uma função que aparentemente qualquer um podia fazer, então isso era desprezado pelos donos das terras. Existe um livro que eu gosto demais, é um livro que provavelmente você não vai encontrar, não se publica mais, do Lynn Anderson, chamado A Canção do Pastor, ele diz algo muito interessante, eu gostaria de citar, ele diz assim, Por que esse trabalho foi empurrado para Davi? Teria sido ele não planejado, não desejado, não legítimo? Além disso, não existiam muitos meninos de cabeça vermelha em Belém. Ou estariam Gessé e os irmãos contrariados, porque Davi preferia a solidão, tocava sua harpa e escrevia seus poemas? Fazer o serviço de um trabalhador braçal, ser olhado com desdém pela própria família, poderia ser essa a fonte de inspiração dos poemas de Davi? Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Salmo 27, 10. Então, querido, talvez, esse quadro de rejeição, de desprezo dos irmãos, as atitudes que evidenciavam que essa família, de alguma forma, preferiu excluir Davi do que acolhê-lo, talvez todo esse contexto tenham empurrado Davi para um lugar de solidão e, sem querer, ele descobriu a solitude. Qual que é a diferença entre as duas coisas? Se a gente for para o dicionário de língua portuguesa, dentro da língua portuguesa, eles vão parecer sinônimos, mas eu entendo que existe uma grande diferença aqui. Eu gosto muito da expressão do Paul Tillich, que é um teólogo alemão, e ele diz assim, a linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho e criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Então, querido, Davi talvez tenha sido empurrado para um lugar de solidão, mas ele encontrou o lugar secreto. Ou, talvez, simplesmente, Davi era tão diferente dos seus irmãos que ele preferia estar sozinho. Mas, independente disso, Davi encontrou esse lugar e eu quero destacar isso muito, porque essas são características que a nossa geração tem perdido quase completamente. E a verdade é que Davi encontrou um lugar onde os seus ouvidos estavam livres do ruído das pessoas, onde existia espaço suficiente para que Davi construísse pensamentos profundos, para que Davi refletisse, para que Davi encontrasse inspiração e tempo para compor canções, escrever poemas. Então, não existia ali concorrência para os seus ouvidos, para a sua atenção, e Davi descobriu um lugar onde existia silêncio suficiente para ouvir quem queria lhe falar o coração. Uma das perguntas que mais me fazem é como eu faço para ouvir Deus? Ou como eu faço para saber que é Deus falando comigo? E a verdade é que Davi encontrou esse lugar preparado para que ele aprendesse a ouvir quem fala ao coração. Davi encontrou os lugares secretos, Davi encontrou a solitude. Provavelmente essa tarefa, eu vou dizer, provavelmente enfadonha, cansativa de cuidar de ovelhas, proporcionou para Davi o ambiente perfeito para que ele desenvolvesse características que as pessoas à sua volta não tinham. Esse ambiente proporcionou para Davi o que ele precisava para desenvolver as características necessárias para o sacerdócio e para a realeza. Porque foi isso que ele foi, um rei e um sacerdote. Então Davi estava ali longe das conversas fúteis dos irmãos mais velhos. A verdade é que o movimento da vida, as coisas exteriores nos empurram, você vai se identificar com isso, para a superficialidade, para o imediatismo, para o materialismo, para a impulsividade. Mas o que eu vejo... Opa, alguma coisa estou por aí. Você tem mais de 24 compromissos em breve. Perdão, gente, é meu... Me ajuda aí alguém, por favor. É a Siri do meu celular aqui. Metida, né, que a gente chamou aqui. Então vamos lá. A verdade, queridos, eu quero destacar isso, a verdade é que Davi foi moldado por Deus hora após hora, dia após dia, mês após mês. Houve uma construção aqui. Davi foi moldado aos poucos, como eu disse, hora após hora, dia após dia, mês após mês, ano após ano, olhando o movimento das nuvens, o movimento é lento das ovelhas, e tudo isso ensinou Davi a entrar no lugar onde ele aprendeu a meditação contemplativa. Davi desenvolveu a capacidade de desenvolver pensamentos profundos, e tudo isso ajudou Davi também a ser criativo. eu lembro quando eu estava lendo alguns textos de Davi, eu cresci, na verdade, dos 3 aos 10 anos de idade, eu cresci em Ponta Gross, uma cidade a pouco mais de 100 quilômetros de Curitiba, mas que era muito interior, hoje é uma cidade grande, mas era interior, eu cresci brincando no quintal de casa, subindo em árvore, deitando no gramado, olhando para as nuvens, e eu vejo como isso desenvolveu em mim uma capacidade de sensibilidade, de perceber algumas coisas que eu vejo meus filhos, às vezes com muita dificuldade de desenvolver. Eu vejo que todo esse contexto provavelmente tornaram Davi espiritualmente sensível. Eu lembro que eu morei numa rua aqui em Curitiba, que quando o dia estava bastante limpo, a gente via a serra do mar muito distante, e várias vezes eu parei na calçada para ficar olhando. Eu lembro que várias vezes eu perguntei para amigos que estavam comigo, eu falei, cara, você já viu que da nossa rua dá para ver lá longe a serra do mar e várias vezes eu ouvi, nossa, eu nunca tinha percebido. Nós perdemos a habilidade de perceber algumas coisas. Agora, quando eu olho para Davi, eu gostaria de ler um salmo com você. Isso mexe comigo. Salmo 19, 1 a 4, diz assim, Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia, discursa o outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Cara, como é profundo isso. Davi está falando mais uma vez de uma construção, dia após dia. Ele está dizendo, eu aprendi a observar e mesmo que não haja palavras, eu vejo Deus falando comigo. Eu vejo que em todo esse tempo o que Deus estava fazendo era alinhar o coração de Davi com o seu coração. Deus estava se revelando para Davi dia após dia, canção após canção, pensamento após pensamento, poema após poema. Davi aprendeu a sentir, ele aprendeu a ver o que os outros não viam, ele aprendeu a ouvir o que os outros não ouviam, e Davi aprendeu a esperar com paciência e em silêncio. Eu gostaria de citar mais um breve trecho do Lynn Anderson e ele diz assim, para Davi, Deus havia de tornar-se tanto um companheiro como alguém que o ouvia. Deus também deseja isso para nós, embora ele frequentemente seja incapaz de obter a nossa atenção por causa de nossos ruídos, mantidos no mais alto volume, ligue a TV, volte-se para o estéreo, ligue o Walkman, dê corda ao velho RPM, o resultado é que não haverá um lugar calmo em nossa cabeça para pensamentos reflexivos, ficamos distraídos demais para ouvir uma voz calma e tranquila, nós suplicamos por barulho. É óbvio que o Lynn Anderson escreveu isso aqui mais de 30 anos atrás, mas a verdade é que todas essas distrações não diminuíram, elas só aumentaram e essa é a realidade que nós vivemos. Mas no Salmo 41, Davi escreve, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Queridos, esse é um Salmo de agradecimento e de louvor que Davi escreveu e como a gente falou até agora, Davi sem dúvida nenhuma ele é uma das figuras mais incríveis do Antigo Testamento e com certeza Davi mergulhou em Deus de uma forma profunda e esse cara também sem dúvida nenhuma ele teve uma revelação da pessoa de Deus, de quem Deus era muito mais profunda do que qualquer outra pessoa ao seu tempo. No Salmo 110, Davi traz uma das primeiras profecias messiânicas, ele diz assim, diz-se o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos como estrada dos teus pés. Então, queridos, de alguma forma, quando Davi diz, diz-se o Senhor ao meu Senhor, é claro que ele está fazendo uma referência de Deus falando com Jesus, então, de alguma forma, Davi, mil anos antes do nascimento de Jesus, viu o Senhor. E Davi aparece no relato bíblico como a gente viu como alguém desprezado pelos irmãos, como alguém que cuidava de ovelhas que provavelmente ele nunca ia herdar, mas a gente vai perceber que tudo na vida desse cara tinha um cunho profético. Como eu falei, a Bíblia fala que quando ele foi levar comida para os seus irmãos, um dos irmãos diz, ó, vai cuidar daquelas poucas ovelhas que você tem no deserto. Dentro da cultura judaica, só o primogênito recebia uma porção dobrada, então toda a herança que sobrava ia sendo diluída entre os outros irmãos e Davi era o caçula de uma família de oito. Então, provavelmente, ele cuidava de ovelhas que ele nunca ia nem herdar. Mas a Bíblia fala que esse cara era tão fiel naquilo que ele fazia que a Bíblia diz que quando vem um leão e um urso e arremetem contra uma daquelas ovelhas, ele não consegue ficar em paz com aquilo, mas ele vai atrás do leão, atrás do urso, ele ataca esses animais, ele resgata a ovelha. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 a 35, a palavra do Senhor diz assim, Davi, entretanto, disse a Saúl, teu servo toma conta das ovelhas do teu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando ele se vira contra mim, eu o pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Querido, eu não sei você, mas essa cena parece ridícula pra mim até. Eu tenho um garoto de 9 anos, o Caleb, e eu fico imaginando eu um fazendeiro de que a pouco meu filho entra chorando e fala, pai, eu fiz uma coisa horrível, você não vai me perdoar? O que você fez, filho? O que aconteceu? Pai, apareceu um leão, apareceu um urso no meio das ovelhas e ele abocanhou umas ovelhas, aquela, e eu não consegui livrar, eu não fiz nada. O que eu ia dizer? Ah, meu Deus, meu filho, não acredito que você fez isso, pobre ovelha. Irmão, o que eu ia falar? Eu ia falar, cara, se lasque a ovelha, deixa o leão que leve a ovelha, se aparecer um leão de volta, vaza, sai fora. Mas a verdade é que esse cara era tão fiel que ele não conseguia fazer isso e ele, a Bíblia fala que ele ia atrás, ele agarrava o leão pela juba, dava golpes, matava o leão pra salvar uma ovelha. Então, com tudo isso, a primeira coisa que fica muito clara, o nível de cuidado e proteção que Davi tinha com essas ovelhas a ponto de arriscar a própria vida enfrentando esses animais mortais pra salvar uma daquelas ovelhas. Agora, olhando pra isso, fica uma pergunta pra mim. Como que mesmo com tanto cuidado, com tanta experiência, com tanta dedicação de Davi a ponto de arriscar sua própria vida pra salvar uma daquelas ovelhas, como que mesmo assim, de vez em quando, um leão ou um urso conseguia abocanhar uma daquelas ovelhas? E sabe qual é a resposta? Mesmo com tanto cuidado de Davi, de vez em quando, um leão e um urso ainda conseguia abocanhar uma dessas ovelhas porque esses animais ficavam à espreita, escondidos, esperando com paciência até que houvesse uma oportunidade. Eu gosto muito de um texto de Lamentações 310 que fala do urso que fica à espreita e do leão que faz emboscada. Você já deve ter visto uma dessas cenas em algum documentário ou alguma coisa assim, mas a verdade é que esses animais ficam ali parados, absolutamente quietos, escondidos, com muita paciência, com persistência e eles esperam, esperam, esperam até que haja uma oportunidade e quando eles conseguem abocanhar a sua presa. Então, todo o seu investimento, todo o cuidado, toda a paciência, todo o tempo despendido é recompensado. Por quê? Porque esses animais então eles matam a fome, eles são saciados e toda a vida deles depende dessa espreita. Eu não sei se você fez um jejum prolongado, eu gosto muito de jejuar e gosto muito de comer também, se deve perceber, esse que é o problema, mas eu gosto muito de jejuar e quando você faz um jejum prolongado, eu não sei se vocês podem participar aqui, tá? Eu não sei se vocês sentem assim, mas gente, quando eu tô num jejum prolongado e eu coloco alguma coisa na boca e eu dou aquela primeira engolida na comida, parece que eu sinto a vida voltar. Até a bochecha vai corando de volta, você tá pra baixo, injuriado, eu fico de mau humor, né? Davi vem chamar o jejum de afligir a alma. Ele diz, ó, eu afligi a minha alma com os jejuns. Então quando você come parece que você sente a vida voltar a você. E é isso que aqueles animais tinham. Eles podiam despender muita força, cuidado, atenção, tempo, mas quando eles conseguiam pegar a sua presa, eles sentiam a vida voltar dentro deles. Agora, quando Davi escreve esses salmos, ele tá falando de uma realidade que ele vivia. E quando ele fala esperei com paciência no Senhor, o que Davi tá dizendo é, olha, eu esperei, eu persisti, eu insisti, eu fiquei à espreita de Deus até que eu pude pegá-lo. A verdade, querido, é que esse conceito de construção de insistência fazem parte de toda a Escritura. Quando a gente vê, por exemplo, a própria declaração da ceia, 1 Coríntios capítulo 11 versículo 16, Paulo diz assim, olha, toda vez que vocês comerem do pão e beberem do cálice, toda vez, vez após vez, ceia após ceia, mesa após mesa, vocês vão repetir isso, vez após vez, até que ele venha. Então existe uma construção, mas eu percebo que essa tem sido uma geração que muitas vezes tem como marca, como característica, o não saber esperar, o não saber construir. E, né, nós somos uma geração que se você pegar seu celular, seu tablet, e se você querer clicar em alguma coisa e demorar sete segundos pra abrir uma página, você desiste, você vai pra outra coisa. Por quê? Porque tudo precisa ser imediato, na hora, tudo precisa ser rápido e instantâneo. Então as pessoas vão pra igreja e elas querem uma palavra que mude a sua vida completamente numa noite, de uma vez. Ela quer que você imponha as mãos nela e você faça uma oração de poder que resolva todos os seus problemas instantaneamente. Como alguém às vezes chega pra mim e fala, pastor, bota a mão na minha cabeça e ora por mim, que eu quero ter o conhecimento bíblico que você tem. Eu não posso falar isso, vou falar por tabela, mas a vontade de falar é miserável. Tô 30 anos com a cara enfiada na Bíblia, estudando, você quer que eu ponha a mão na tua cabeça e faça um download? Assistiu muito Matrix, né? Então, cara, existe uma construção, mas as pessoas querem orações mágicas, elas querem pregações mágicas. Por isso que a gente vê uma onda gigante de mensagens triunfalistas e um evangelho que às vezes parece mais uma palestra coaching, porque o cara quer ir, ele quer sair se sentindo bem. Ele não quer ir ouvir que ele precisa mudar de vida, que ele precisa consertar, que ele precisa fazer restauração, que ele precisa fazer o caminho de volta, que ele precisa pedir perdão, ele quer uma oração que vai haver uma liberação de poder aqui, e sua vida nunca mais vai ser a mesma. E eu não estou dizendo que eu não acredito em transformações, mas a verdade é que as coisas demoram muito tempo para acontecer de repente. Quando algo extraordinário acontece, é porque houve, existiu uma construção por trás, mas as pessoas querem coisas instantâneas. Muitas vezes nós não estamos dispostos, interessados em construir coisas que demandam tempo, que demandam uma construção. Às vezes as pessoas chegam para mim e, gente, seria engraçado se não fosse trágico. Mas quantas vezes eu ouvi isso? Pessoas chegarem para mim e falarem, pastor, eu tenho uma vida devocional diária, eu oro pelo menos uma hora por dia, às vezes eu leio a Bíblia depois, mas eu não sei, parece que eu estou seco e eu fico lá orando pelo menos uma hora e parece que Deus não fala comigo e eu estou desanimando, eu estou quase desistindo. E aí eu falo, poxa, você está orando pelo menos uma hora? Estou, pastor. E faz quanto tempo que você está fazendo isso? Ah, pastor, eu acho que faz pelo menos uns dez dias já. E o cara começou a orar segunda-feira e ele quer estar ouvindo Deus com clareza já na quinta-feira, irmão, não vai acontecer isso. Eu lembro que uma vez alguém me perguntou, fez uma pergunta, eu dei uma resposta na hora, a primeira coisa que me veio à cabeça, eu peguei isso como modelo com o tempo. Alguém chegou para mim e falou assim, como eu sei que é Deus falando comigo no meio de tantas vozes? E a gente estava na igreja, eu falei, olha, se a gente colocasse um telefone no Viva Voz aqui, a gente tem quinhentas pessoas aqui dentro da igreja e fosse seu pai na ligação. E seu pai falasse assim, filho, você está aí? Quem ia ser a única pessoa que ia reconhecer? Ele falou, provavelmente eu. Eu falei, por quê? Porque é meu pai, porque eu conheço ele, conheço a voz dele, o jeito que ele fala comigo. Eu falei, exatamente. Você quer diferenciar a voz de Deus de todas as outras vozes? você precisa construir uma intimidade com ele e aí qualquer impressão, qualquer coisa, você vai saber que é Deus. Isso acontece com os casais, se você é casado, você vai me entender. Você começa a se relacionar e de repente vocês já estão juntos há um tempo e você nem percebe como isso acontece. Mas um dia vocês estão numa roda de amigos e de repente um faz um comentário e vocês só olham um para o outro sem dizer uma palavra. mas um sabe exatamente o que o outro está pensando. Por quê? Porque qualquer leve mudança na expressão, nos olhos, na sobrancelha, na boca, existe uma leitura. Por quê? Porque existe uma construção de intimidade. Agora, a gente é uma geração em que tudo precisa ser rápido. Eu fui há um tempo atrás pregar num outro estado, era um pouco mais de três horas de carro, então eu saí daqui logo depois do almoço, fui para aquela cidade. Eu não quis dormir lá, eu levei alguns amigos comigo, então eu gastei mais de três horas indo, mais de três horas voltando só para pregar num congresso à noite. E eu lembro que eu cheguei lá e eu estava, as pessoas estavam, o pastor estava me apresentando algumas pessoas e eu perguntei para o pastor, pastor, quanto tempo eu tenho para pregar? Eu esperava que ele falasse para mim uma hora, uma hora e meia, e ele olhou para mim e falou assim, 30 minutos está bom, pastor? Eu acho que ele viu a minha expressão de espanto e ele falou assim, por que, pastor? É muito? E eu falei, não, cara, 30 minutos é só minha introdução, eu não consigo construir nada em 30 minutos. Agora, me choca a ideia de alguém estar disposto a investir, pagar minha despesa, ofertar, pagar minha janta, eu ter todo esse tempo de deslocamento para falar 30 minutos. Ele podia achar que isso era muito. Eu lembro que algum tempo atrás eu estava conversando com a pastora Kelly Subirá, esposa do pastor Luciano, beijo para eles, e ela falou da experiência que ela tinha tido nos Estados Unidos, eles ficaram um bom tempo lá, e ela falou, olha, eu fui em cultos incríveis, em igrejas assim, lindas, maravilhosas, lotadas, cultos lotados, e aparecia uma banda e ela falou, e você via que existia uma graça, existia uma unção, ela falou, mas é uma explosão. Então, quando começa aquilo é raio, é luz, é trovão, é máquina de fumaça, é aquele som incrível, e aquela banda entra e é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez minutos, três músicas, e acabou. E aí você fica, cara, mas é tão incrível, por que três músicas só, por que só dez minutos, sabe por quê? Porque as pessoas estão indo para a igreja com uma cultura de entretenimento e elas não aguentam mais do que três músicas, elas ficam entendiadas, é isso que os pastores dizem, as pessoas não querem mais, por quê? Porque o cara não está indo para prestar um culto, ele está indo para assistir uma apresentação e três músicas deu, ele quer um intervalo, ele não aguenta. Para que esse cara está lá? Fica em casa, criatura, vai assistir, ídolos. Sabe agora, sabe agora qual que é o maior problema? É que muitas vezes eu quero puxar a culpa para mim. O problema é que muitas vezes nós, pastores, estamos olhando para isso e estamos falando, por que a gente vai tocar só três músicas? Ah, porque as pessoas não querem. Por que a gente vai pregar 25 minutos? Ah, porque as pessoas não querem mensagens longas mais. Então, não é o que elas querem. Hoje o mundo não é assim. Hoje o mundo é muito rápido. Os vídeos no YouTube têm três minutos. Então, assim, não precisa, na verdade, porque se a gente enxugar tudo que tem a mais ali, 20 minutos está de bom tamanho. Irmão, o povo está caindo na desgraça de se perder na pós-modernidade, de não saber fazer uma construção e nós que deveríamos ser o contraponto, a gente está facilitando para eles. Eu não aguento isso. Eu não presto para ser um pastor desse jeito. Eu não aguento isso. Existe até um respaldo científico. Eu estou... Até estou aqui com o livro. Vou até fazer uma propaganda. Quem indicou foi meu amigo Marlon. O tratado da argumentação. Existe um respaldo científico para dizer que com menos de 45 minutos, 40 minutos pelo menos, você não faz uma construção dentro de uma pessoa para levar ela a tomar uma decisão. Agora, qual é o problema? Ninguém quer tomar decisão. As pessoas querem cultos milagrosos. Ela quer se sentir bem. Eu saí numa narse e eu estou bem. O culto foi da hora porque eu estou me sentindo legal. Mas não existe conversão. Não existe transformação. E muitas vezes a gente está facilitando isso para as pessoas. É uma geração cheia de deturpações que vai para a cama ter relações sexuais no primeiro encontro. Por quê? Porque o sexo deveria ser fruto de uma construção. Você conhece, você desenvolve uma admiração, você desenvolve uma amizade, você firma um compromisso, você ama, você faz uma aliança e você tem o sexo. Mas eles não querem construir tudo isso. Então eles fazem o quê? Vão direto para o sexo. Mas Davi no Salmo 41 diz Esperei com paciência no Senhor. Sabe o que é interessante? Que essa expressão esperei com paciência ela é uma palavra só no hebraico que é a palavra kavã que fala literalmente de alguém que fica à espreita esperando ansiosamente. e o que Davi está dizendo aqui para mim e para você no Salmo 41 é eu fiquei à espreita, eu esperei ansiosamente, eu esperei com paciência, eu persisti até que eu encontrei ele. Agora a minha pergunta para você é qual foi a última vez que você ficou à espreita de Deus? Qual foi a última vez que você entrou no lugar secreto, você se escondeu e você esperou, você insistiu, você persistiu e você não desistiu até que Deus tocasse você, até que ele falasse com você? Eu lembro que um amigo me contou uma história incrível uma vez, ele falou olha, a gente era em três irmãos e minha mãe acordava de manhã e a primeira coisa que ela fazia era entrar num quartinho de oração e ele falou cara, ela entrava ali perto de oito horas no quarto de oração e a gente nunca sabia quando ela ia sair. Às vezes ela saia em meia hora, às vezes ela saia uma hora depois e às vezes ela saia quase meio dia e a gente nunca sabia quando ela ia sair. agora ela sempre saia chorando do quarto e ele falou olha, teve um dia que eu queria alguma coisa da minha mãe mas a gente sabia que quando ela estava no quartinho dela ninguém podia incomodar, ninguém podia bater, ninguém podia chamar e ele falou que estava precisando dela e ela não saia daquele quarto nunca e eu fiquei injuriado com aquilo e a hora que ela saiu do quarto olhei para ela meio invocada e falei poxa mãe, por que você faz isso? A gente nunca sabe quando você vai sair do quarto a gente nunca sabe quando você vai atender a gente por que cada hora você faz uma coisa diferente e ele falou que a mãe olhou para ele e falou assim meu filho nunca saia da presença de Deus sem ele te tocar primeiro às vezes eu entro e Deus me toca muito rápido mas às vezes eu tenho que insistir às vezes eu tenho que cavocar às vezes eu tenho alguma coisa para confessar mas eu não vou deixar a presença de Deus até que ele me toque eu citei aqui Lamentações 3.10 que diz fez-me como urso à espreita um leão de emboscada sabe o que é interessante aqui é que a palavra hebraica traduzida como emboscada é a palavra miktar que fala literalmente de alguém que fica em um lugar secreto esperando por isso que Davi está falando aqui da realidade que ele vivia eu fico no secreto eu fico escondido eu espero por quê? porque existe uma fome dentro de mim e essa fome me consome ela me motiva a esperar essa fome me faz desejar por quê? porque toda a minha vida depende disso eu não tenho alternativa essa fome me consome e eu preciso ficar ali e esperar até que ele venha agora continuando o salmo 41 gente acho que dá pra ficar a vida inteira pregando em cima desse salmo Davi diz continuando esperei com paciência no senhor e ele se inclinou e ouviu o meu clamor eu não sei você mas isso aqui mexe comigo Davi está dizendo olha eu esperei pacientemente e na minha insistência na minha fome no meu anseio isso mexeu com Deus Deus percebeu o quanto eu queria que eu desejava ele viu que eu estava persistindo e de repente o Deus Todo-Poderoso Criador do céu e da terra ele se inclina ele se inclina pra ouvir o meu clamor isso mexe comigo é como se Deus dissesse olha ele realmente quer me ouvir em janeiro desse ano eu tive um tempo muito especial eu fui pra um evento no Rio Grande do Sul lá na na igreja do Pastor Alan Pastor Alana meus amigos queridos e a gente estava ali com o Tom Molinário o David Kinnan eu conheço o David e a Bebel há muitos anos a maioria de vocês deve conhecer e a Bebel foi antes e a gente pôde conversar muito sobre todas as histórias que a gente viveu ali em 2001 2002 2003 2004 e como existia algo especial de Deus eu lembro que a gente chegava nas conferências de fogo e glória que duas horas antes do evento acontecer e já tinham pessoas rolando no chão chorando sem música sem ninguém ministrar um monte de gente às vezes em cima de andame arrumando coisa e as pessoas já estavam chorando naquele lugar e eu lembro que eu estava com o Tom Molinário que estava aqui semana passada uma geração totalmente diferente e uma hora o Tom olhou para o David e falou assim puxa David quando eu ouço as histórias do que vocês viveram aí quase 15, 20 anos atrás ele falou olha a impressão que eu tenho é que o que a gente tem vivido em Deus a minha geração é muito especial mas quando eu vi as primeiras histórias eu pensei que era exagero mas quando eu vi uma pessoa e outra e outra e outra contar a mesma história a impressão que eu tenho é que vocês viveram coisas que a gente não viveu ainda e ele falou para o David o que você acha que tinha de diferente do que a gente vive hoje e o David olhou para ele e falou Tom você sabe que a impressão que eu tenho é que existiu uma fome de Deus uma sede de Deus naquele tempo que às vezes eu não tenho encontrado as pessoas iam para aquele lugar sedentas desesperadas por Deus e a verdade é que Deus corresponde ao desespero ao anseio à fome do nosso coração e ele falou o que eu creio é que a mesa está pronta do mesmo jeito mas as pessoas não têm a mesma fome e sabe que existiu uma frase que o David repetia muitas vezes isso virou praticamente um chavão ele ministrava ele dizia assim eu sei que tem mais eu sei que tem mais eu sei que dá para cavocar eu sei que Deus tem mais e se Deus tem mais eu quero mais eu quero voltar com você para o salmo 40 a gente leu o salmo 41 mas no salmo 40 versículo 6 Davi está fazendo uma construção e ele fala sobre esse buscar a Deus esperar com paciência mas no versículo 6 ele diz assim sacrifícios e ofertas não quiseste abriste os meus ouvidos ele está dizendo você abriu os meus ouvidos e me fez entender sacrifícios holocaustos e ofertas pelo pecado não quisesse eu gosto muito da versão NVT que diz assim não tens prazer em ofertas e nem em sacrifícios agora que me fizeste ouvir eu compreendo ele está falando eu vi algo e eu entendi algo que eu não entendia o salmo 124 14 diz que o senhor revela os seus segredos para aqueles que tem intimidade com ele então mais uma vez Davi está falando aqui de uma construção de um relacionamento íntimo profundo e ele está dizendo olha eu esperei com paciência no senhor e ele se inclinou e ouviu o meu clamor mas depois que ele ouviu o meu clamor ele abriu os meus ouvidos e aí foi ele que falou comigo e eu pude ouvi-lo e ele me falou de coisas que eu não conhecia ele me fez entender coisas que eu não entendia e ele me revelou os seus segredos no salmo 51 16 Davi diz assim não te deleitas em sacrifícios e nem te agradas em holocaustos se não eu te daria ele está falando para Deus olha não é isso que você quer se você quisesse essas coisas eu entregaria a você agora sabe o que é mais interessante é porque Davi ele começa oferecendo holocaustos e sacrifícios quando a gente vai para a primeira crônica capítulo 21 a bíblia diz que Davi ele quer entregar uma grande oferta de animais ao senhor ele quer fazer um holocausto e esse é um texto muito conhecido ele chega nas terras de Ornã e Ornã diz para ele rei você é meu rei eu vou te dar as terras dos animais e tem uma frase muito conhecida de Davi que ele diz olha eu não vou oferecer para Deus um sacrifício que não me custe e a bíblia diz que Davi pagou sete quilos e duzentos gramas de ouro por aquelas terras e Davi faz um grande sacrifício ao senhor e sabe o que é mais incrível é que Deus ele não só recebe os holocaustos e sacrifícios de Davi como a bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu o altar cara olha que incrível isso esse cara ele tem o coração certo ele oferece sacrifícios holocaustos e quando ele mata aqueles animais a bíblia diz que cai fogo no céu é como se Deus estivesse dizendo eu vou pegar o que você está me dando eu recebo eu aprovo eu aceito com alegria a bíblia diz que desce Deus derrama fogo do céu e consome aqueles sacrifícios então Davi começa oferecendo sacrifícios e holocaustos a Deus e Deus responde a eles e os recebe a verdade é que até Davi a adoração era basicamente você ofertar entregar alguma coisa para Deus é Davi que vem trazer as canções as danças na adoração mas a verdade é que Davi começa oferecendo sacrifícios e holocaustos mas aí no salmo capítulo 40 versículo 6 Davi diz sacrifícios e holocaustos pelo pecado você não quer não é isso que você quer agora sabe o que é mais interessante ainda é porque sacrifícios e holocaustos era exatamente o que Deus pedia mas Davi está dizendo eu esperei com paciência no Senhor e se inclinou ouvi o meu clamor mas depois disso ele abriu os meus ouvidos e eu entendi e sacrifícios e ofertas pelo pecado você não quer e Davi vai dizer depois o que você quer é um coração contrito e quebrantado isso você não vai resistir sabe o que Davi está dizendo Davi está dizendo eu entendi o que você quer é obediência o que você quer é uma adoração que seja fruto de um compromisso de um relacionamento íntimo e não de um mero ritual você não quer que eu cumpra um ritual com sacrifício você quer que o meu coração que a minha vida seja uma expressão do relacionamento que eu tenho com você você quer um sacrifício vivo queridos Davi tinha vivido muitas coisas em Deus esse garoto ainda garoto matou um leão e um urso matou um gigante diante de todo Israel levantou a cabeça para todos verem Davi foi ungido rei diante de todo Israel Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios e desceu o fogo do céu e consumiu o sacrifício Davi trouxe a arca para Jerusalém Davi se despe das suas roupas reais e ele canta e dança para o Senhor Davi viveu muitas coisas mas Davi sabia que tinha mais ele viveu coisas que nós nunca vamos viver mas ele sabia que tinha mais e o que ele viveu demais não foi no meio do povo dançando em torno da arca ou com a cabeça do gigante diante da multidão de hebreus mas o que Davi aonde Davi encontrou mais de Deus foi no secreto esperando com paciência no Senhor até que ele se inclinou ouviu Davi mas falou com ele também querido você sabe que Deus ele pode te dar muitas coisas o homem pode nos dar muitas coisas os homens podem nos dar reconhecimento os homens podem nos dar honra os homens podem nos dar títulos Deus nos dá muita coisa Deus nos dá sua graça Deus nos dá talentos Deus nos dá dons mas existe uma coisa que nem Deus nos dá e essa coisa é a intimidade e Deus está dizendo eu dou graça para você eu te salvo eu dou talento eu dou um são eu te dou dons espirituais agora intimidade eu não vou te dar a intimidade se você quiser você vai ter que construir junto comigo dia após dia oração após oração meditação após meditação leitura após leitura confissão após confissão palavra de adoração após palavra de adoração arrependimento após arrependimento dia após dia nós cantamos aqui foi muito especial e nós nos alimentamos da palavra de Deus mas cara tem mais você está feliz com essa live de assistir aqui que legal mas tem mais tem mais um dos textos que mais mexem comigo nas escrituras é em apocalipse quando Jesus diz para a igreja de Laodiceia eis que estou à porta e bato se alguém abrir a porta eu vou entrar vou sentar à mesa e vou ser com ele sabe o que é mais incrível nisso? as pessoas usam esse texto tanto para evangelismo mas Jesus não está dizendo isso para o ímpio Jesus está dizendo isso para uma igreja ele está dizendo vocês estão aí tentando ser igreja a mesa está bonita posta, arrumada mas vocês me deixaram para o lado de fora mas tem mais tem uma mesa com ele você pode ter sido abençoado recebeu da palavra foi tocado mas sabe o que é muito mais incrível do que essa live do que essa palavra do que qualquer outra coisa sabe o que é mais incrível é você se fechar no seu quarto e você esperar com paciência no Senhor até que ele venha eu quero orar com você Senhor Jesus nos ajuda a nos esconder no Senhor em meio a dias que todos querem ser vistos em dias onde todos querem ser vistos que o Senhor nos ensine a nos esconder Senhor que o Senhor nos ensine a nos esconder no Senhor que o Senhor nos ensine a sentar em silêncio na sua mesa porque tem muito mais a gente não pode se contentar isso aqui é muito especial eu não estou desprezando mas tem mais e esse mais nós vamos descobrir quando nós esperarmos com paciência no Senhor no nosso lugar secreto a gente a gente vai voltar para adoração e se você pode fazer isso eu quero que aí na sua casa você dobre seus joelhos você feche seus olhos e você fale com Jesus e fale Jesus me ensina essa verdade em raiz essa verdade da vida contigo no meu coração que eu possa viver a sua mesa que eu encontre esse lugar secreto longe de todo o ruído da vida pós-moderna aonde haja silêncio suficiente para que eu possa ouvir o Senhor que quer falar o meu coração peça para que Jesus te revele talvez faça muito tempo que você não persista nesse lugar secreto se você puder parar tudo agora entra no seu quarto liga uma adoração lá e mergulhe em Deus até que ele te toque